Seguem as formaturas dos novos soldados da Polícia Militar do Paraná. Desde o início da semana, as cerimônias estão acontecendo e serão incorporados cerca de 2.482 policiais. Em Pato Branco, durante um ano, aconteceu a formação de praças. O comandante do terceiro BPM comemora o reforço. Onde conseguimos adequadamente formar esses policiais, eles tiveram mais de 1.575 horas de cursos, estágios e formação, além do estágio operacional prático que tiveram, então são policiais bem preparados para a atividade policial. E agora com essa destinação desses policiais formados agora, hoje, nessa data em Cascavel, nós vamos durante a semana que vem já recebê-los para a atividade operacional, incorporar o nosso efetivo policial aqui no terceiro batalhão. E como é uma das chaves para qualquer gestão pública, a questão do capital humano faz uma grande diferença para nós. A partir desta formatura, os novos policiais poderão atuar para a corporação já na próxima segunda-feira. Uma reunião aconteceu com comandantes das companhias que respondem ao 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco para definir aonde esses soldados servirão a partir de segunda. Essa reunião com nossos integrantes aqui do 3º Batalhão já foi feita, a distribuição dos policiais, eles já sabem até o destino que vão trabalhar, em que municípios trabalharão. Teremos agora a destinação de 45 novos policiais aqui do 3º Batalhão, de um grupo de 311 policiais que estão sendo formados hoje em Cascavel. Então, essa destinação dos policiais já foi feita e já foi adequada para cada local, conforme a necessidade de cada município para poder atender a população. O treinamento compreende cerca de 50 disciplinas teóricas e práticas, como legislação, defesa pessoal e tiro policial, tática de confronto armado e gerenciamento de crises, direitos humanos, entre outros.